Olá meninas, boa tarde. Estou aqui novamente retornando para vocês com a manutenção que eu vou fazer de acrigel. Então, essas minhas unhas que eu estou é de fibra de vidro, porém eu vou usar uma delas para poder fazer só para poder explicar a vocês como é que se faz uma manutenção de acrigel. Tá bom? Mas não é o correto. O correto é vocês fazerem nenhum de acrigel. Mas como eu estou sem tempo de estar postando vídeo para vocês e também não tenho modelo disponível, ou quando tenho disponibilidade a pessoa também não tem, tipo assim, os dias não bate, então eu mesmo resolvi fazer nas minhas mãos para mostrar a vocês, tá bom? Então eu vou usar um dedo meu para demonstrar a vocês a manutenção de acrigel, tá bom? E depois eu vou fazer um vídeo demonstrando a manutenção de fibra de vidro, tá? Só vou fazer nenhum dedo para vocês verem. Vou mostrar a vocês o que vai precisar para fazer essa manutenção de acrigel, tá bom? Então, vamos precisar de um álcool 70, um espanadorzinho, um óleo hidratante de cutícula, um top coat ou selante, um gel, tá? No caso, um gel pink, um pó acrílico, algodão, lixa banana, uma lixa dessa daqui, eu esqueci o nome, palito, uma espátala, um pincel e vamos à manutenção, tá bom? Para a gente se iniciar, e claro, vamos precisar de uma cabine e um motozinho que está aqui embaixo, que é um motozinho, vou mostrar para vocês, assim, tá? Vamos precisar, eu vou trabalhar com essas brocas aqui, ó, tá vendo? Essa, essa que está aqui, uma grossa, tá? Eu trabalho com várias, então eu vou pegando uma, pegando outra, eu vou começar com essa, vou iniciar, tá? Tá, tá vendo, ó, aqui, ó, aqui é onde ela se afasta, tá? Ela já tem 15 ou 20 dias essa colocação, então ela já afastou, já desceu para cá, então aqui a gente vai tirar esse ar, tá? Vamos tirar tudinho, primeiro eu vou tirar com essa broquinha aqui, ó, gente, recomendo a vocês não cutilar a unha antes, tá? Cutilar depois que vocês fazerem o processo, tanto da colocação, quanto da manutenção, né? Bom não, porque a gente trabalha muito com motor, então, senão pode machucar a cliente, então eu indico a vocês, de vocês fazerem a cutilação depois, tá bom? É bem melhor, senão quando vocês terminar de colocar, a cliente pode ficar muito ferida, e depois ficar até reclamando, né? Vocês sabem como são, então, eu já puli aqui, ó, no cantinho com essa, aí eu vou trocar de bloco, de bloquinha, vou usar essa aqui, ó, tá? Vou usar essa para pulir agora a unha toda. Vou pulir rapidinho. E um pulir. Embaixo também eu dou uma afinada, que a gente vai entrar com mais gel e mais pó. Então, ó, aí vem com o espanadorzinho. Ah, eu também uso essa lixa aqui, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. É uma lixa bloco, onde eu vou finalizar pulindo, tá? Ó. A gente faz assim. Ó, ainda tem aqui mais pra tirar. Vamos lá. Aí, quando vocês veem que já sumiu aquele arzinho, que já igualou já com a unha, aí sim, se a cliente falar assim, Ah, tá esquentando o motor. Vocês também podem fazer esse processo, gente, só com a lixa de mão, tá? Consegue tranquilamente. É só depois a prática, vocês pegam a prática e vai tirar de letra, tá bom? Então, é porque nem todo mundo sabe trabalhar com o motor. Então, já viu, né, ó. Já tirei tudinho. Aí, vou com a lixa bloco de novo. Dou mais uma pulida. Venho com essa lixa grossa. Eu sempre uso tudo, tá vendo? Por isso que eu mostro tudo que eu uso pra vocês, porque eu uso várias. Uso lixa de mão, uso motor. Aí, a gente vai. Agora, ó. Você vê aqui a diferença daqui pra cá. O Primezinhos. Ó, esse é o Primex, tá? Ele é da Magic Neios. Então, assim, os meus produtos, eu uso Starneio, Magic Neios. Eu não tenho preferência de produto, não. Eu gosto muito da Starneio, mas isso... A questão do material é a condição de vocês, tá? Vocês compram aquilo que dá pra vocês comprar. Tá? Ó. Isso aqui é o Primex, tá? Mas vocês podem usar o Prime também. Como não tinha o Prime, eu comprei o Primex. Porque o Primex, ele não tem, acho que é ácido. E ele serve tanto pra gente alérgica, quanto pra gestante. Porque ele não queima. Não arde igual o Prime. Aí, vocês vêm aqui, ó. Não encostar na cutícula. Ó. Aí, ó. Vocês veem que não aparece nada, ó. Tá direitinho, tá vendo? Como eu tô fazendo uma unha só, um dedo só pra vocês verem, eu vou botar na cabine, tá? Um minutinho pra secar o Prime e já vim fazer o processo. Então, já tirei da cabine, secou o Prime. Agora nós vamos vir aqui com o pincel, pegar uma bolinha, ó. Aí, vamos aqui. Eu faço assim, tá? Eu passo o gel. Ou tanto faz. Vocês podem passar o gel, botar uns segundinhos na cabine e depois jogar o pó. Ou pegar no gel. Molhar aqui no pó. E já passar diretamente. Eu peguei muita quantidade de gel. Vou tirar aqui um pouquinho no papel. Ó, não encoste na cutícula, tá? Aí vai puxando, pincelando pra baixo. Gente, eu uso pouca camada de gel, tá? Eu não uso muita, não. Senão, a unha fica muito artificial. Não quer dizer quanto mais grossa, mais resistente, não, tá? Isso aí é mito. Não existe isso. Aí, vai lá, limpa. Mesmo assim, mesmo você... Caso encostar na cutícula, você vem e limpa, tá? Aqui não encostou, mas eu tô limpando só pra vocês também fazerem esse processo. Agora, pra cabine. Então, ficou três minutos na cabine. Retornei. Mais uma camada. Só que agora, gente, ó. Como eu falei pra vocês, o meu vídeo é rápido e prático. Então, eu vou prolongar ele pra vocês. Ó, peguei só uma camada de gel. Vocês podem passar mais uma camada de gel com pó. Eu, pra finalizar e pra gente coisar logo o vídeo, eu peguei uma camada só de gel. Mas vocês podem fazer mais uma camada de pó e gel e finalizar a última com gel, tá bom? Aí, eu já tô finalizando essa camada aqui. No caso, são três camadas, mas às vezes eu uso duas, gente. E as meninas não reclamam, não. E é difícil de vir com a unha quebrada. Ó. Apesar que eu tô vindo também com a camada bem, bem mais cheiazinha do que a primeira, ó. Puxo. Selo a ponta. Ó. Limpo. Os cantinho. E, de novo, três minutinhos de batalha da cabine novamente. Agora, tiro o excesso com algodão e álcool 70, tá bom? Ó. Tirei. Tenho com a lixa bloco. Ó. E depois vou mostrar pra vocês a grossura que ela ficou. Pra vocês não... Não pensarem assim, nossa, deve ter ficado muito fina. Não, não ficou fina, não. Ficou da grossura normal mesmo. Vem aqui com essa grossa. Com a mão bem levezinha, tá? Vocês podem tanto fazer com o motor. Faz aqui assim, ó. Isso aqui pra dar aquela curvatura natural da unha. E embaixo também. Ó. Vou tocar de broca, tá? Pegar essa daqui, ó. Essa aqui que é minha... Tá vendo? A minha quadradinha. Esse vídeo, gente, é um vídeo muito prático. Eu gosto de fazer vídeo rápido e prático. Porque às vezes a pessoa não tem tempo de ficar vendo um vídeo de uma hora, 40 minutos. Às vezes o vídeo fica longo e a pessoa fica cansada de ficar vendo. E às vezes vê, vê, vê e não aprende. Então, a minha intenção é de ensinar rápido, prático e que vocês peguem, entendeu? Então, eu tenho certeza que não vai ter mistério nenhum e vocês vão pegar rápido, tá? Eu sei que vai ter gente falando, ah, mas tá fazendo manutenção de acrigel em cima da fibra de vidro. O que que acontece? Eu não tenho modelo pra isso. Então, pra poder tá ajudando vocês, eu tô eu mesma pegando na minha própria unha de fibra de vidro e tirando a dúvida e explicando a vocês como é que se faz uma manutenção de acrigel. Entendeu? Mas isso não é o correto, você fazer uma manutenção de acrigel em cima de fibra de vidro. Isso aqui é uma demonstração que eu tô fazendo pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer um videozinho da fibra de vidro. Vocês depois vão lá no canal, tá bom? Vejam lá também. Todo mundo tá pedindo a manutenção da fibra de vidro. Ó, já tô acabando de finalizar aqui, hein? Eu vou deixar numa grossura que mais ou menos vocês, a cliente, possa gostar. Eu não gosto muito grossa não, eu gosto de uma grossura mais ou menos de uma unha mesmo, entendeu? Eu não gosto nem fina nem grossa demais. E tá. Aí, finalizo com a lixa bloco. Agora, não passo o álcool 70, tá? Ó, espanadorzinho. Venho com selante ou top coat, tá? Esse aqui é da Starnega. O material vocês usam aquele que dê pra vocês comprar, tá bom? Mas eu indico que vocês usam uma boa marca de material, gente, que isso influencia muito na colocação. Então, às vezes tem produtos aí que não é bom, sabe? Mas, enfim, tem gente que se dá muito bem também usando produto mais barato. Isso aí vai do gosto de vocês. Ó. Não passa muito não, tá, gente? É como se você estivesse pintando a unha. Ó. Sela esponta. Limpa. Um palitinho. Os cantinho. Novamente pra cabine, tá bom? Eu deixo três minutinhos. Tem gente que deixa um, mas eu deixo três minutinhos, tá bom? Então, já tirei da cabine. Já passei, ó. Algodão com álcool 70. Finalizo com óleozinho. Tá? Que é um hidratante de cutícula. Esse aqui é da Cosmix. Também tem o da Magic News também, que é muito bom. É cheirosinho. Ó. Aí vocês vão passar também aqui, né, em cima. Aí vem com o motorzinho. Que é essa broquinha aqui fininha, ó. Com essa aqui. Passa aqui bem rentinha, que vai afastar um pouco mais ainda a cutícula. Ó. Só mesmo, só pra... Que às vezes fica o resíduo do selante e quando você vai pintar, fica aquele esmalte parecido meio borrocado. E isso aqui ajuda a não acontecer isso. Isso é uma... É uma técnica que a gente aprendeu, entendeu? Ó. Acabou. Ó. Depois é só passar o cremezinho de cutícula e você fazer o processo de cutilação e esmalteção. Olha como ficou a grossura. Peraí. Deixa eu limpar aqui embaixo também, gente. Ó. Passa esse motorzinho também embaixo. Que além de limpar também... Que às vezes a cliente fica com as unhas, né? Limpar. Pronto. Olha. Olha. Foca só. Tá vendo? Não ficou grossa. Ficou uma grossura ideal, tá? Ó. Da mesma grossura que tá as outras. Ó. E essa é a manutenção da Acrigel. Eu vou fazer essa daqui de fibra de vidro pra vocês verem, tá bom, gente? Muito obrigada. Dá aí um likezinho aí de gostei. Curte. Se quiser compartilhar, pode compartilhar. E não fiquem desgrudadas do canal não, tá? Porque eu vou estar voltando agora com tudo. Eu mesma vou estar vindo com os vídeos pra poder tirar a dúvida de vocês. Vou mostrar... É... Dar dicas de... A marca de materiais que vocês podem comprar barata. Vou dar umas indicação aí. Entendeu? Que muitas meninas estão me perguntando lá no canal. E desculpa a minha ausência, mas agora pode deixar que eu vou voltar com tudo, tá bom? Pra estar ajudando vocês da mesma forma que eu um dia comecei e precisei de ajuda. Agora eu tô passando essa minha prática pra vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, tá, meninas? Tchau!